Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje eu quero contar pra vocês a história de como o meu nome foi parar em um livro sobre Resident Evil e que eu não ajudei a escrever. Mas antes, se inscreva aqui no canal, já deixa o like que essa história é bem engraçada e, por favor, compartilha o nosso canal com seus amigos pra que a gente possa continuar crescendo aqui no YouTube. Você já conhece a Promobit? A Promobit é uma comunidade de pessoas reais que encontram e compartilham as melhores ofertas da internet. Basta colocar na lista de desejos que eles avisam assim que o produto entrar em alguma promoção. Então já baixe o app, já vai fazendo a sua listinha pra Black Friday e boas compras! Galera, esse ano saiu este livro aqui, escrito por um amigo meu, que é o Philip J. Reed. E não é que ele colocou meu nome aqui porque ele é um amigo meu. Na verdade, a gente se conheceu por essa questão do livro, porque ele escreveu esse livro aqui, ele tava escrevendo esse livro sobre a história do primeiro Resident Evil, ou seja, toda a produção, toda a história por trás dos bastidores, os dubladores, os atores daquele live action e tudo mais, porque é o jogo favorito dele. E ele tava escrevendo esse livro pra Boss Fight Books, né, que é o nome da editora, tá? Esse livro veio direto do Colorado aqui pro QG da Database Corporation. Sim, eu sei que eu estou imitando a Mayra Medeiros com o Nunca Te Pedi Nada Corporation, mas é porque eu admiro ela muito. Ele pegou e me mandou esse livro aqui, por quê? Porque, de certa forma, eu ajudei, eu colaborei com a escrita deste livro. E como isso aconteceu? A gente se conheceu porque o Philip J. Reed, ele teve contato com a minha entrevista com o dublador do Barry no primeiro Resident Evil. Sim, aquele primeirão, o famoso You're Almost a Juice Sandwich, ou I Have This, entre outras frases muito icônicas do Barry, cujo dublador é o Barry Gyorgy. Eu vou colocar na descrição a entrevista com o Barry Gyorgy pra vocês. Lembrando que o Database foi o primeiro site a entrevistar o Barry Gyorgy, né? E a gente tem esse orgulho porque a nossa entrevista é reverenciada em todo o mundo e serviu de referência pra este livro aqui do Philip J. Reed. Então, a gente começou a trocar contato por causa dessa entrevista. A gente começou a trocar figurinha de, ah, como que eu posso contatar? Ah, olha, ele me contou isso, ele me contou aquilo. Ele entrevistou também os atores do live action de Resident Evil, que eu tô tentando ter esse contato com eles. Inclusive, mais recentemente, eu fiz o vídeo contando sobre a descoberta, né? Eles finalmente encontraram a Inês, né? No caso, quem encontrou foi o pessoal do Raccoon Stars, que é um blog focado em encontrar essa galera. E até o pessoal fica me perguntando quando que vai sair a entrevista, quando vai sair a entrevista. Mas, na verdade, o que eu fiz foi comunicar pra vocês o fato de terem encontrado a Inês. E que eu estou participando da entrevista porque eu mandei perguntas pra entrevista. Mas toda a intermediação pra essa entrevista é feita pelo pessoal do Raccoon Stars. Não sou eu que tenho esse contato com a Inês, tá? E pra mim, a última resposta que eles deram é... A Inês já está com as perguntas em mãos, mas ela ainda não teve tempo pra responder, tá? Mas voltando aqui pro livro do Philip J. Reed. Então, a gente começou a trocar figurinhas por causa disso, né? E ele perguntou se ele podia usar a minha entrevista no livro. Tanto que é que tem um capítulo aqui do livro que se chama In the Mouth of Madness, né? Na Boca da Loucura, né? Mouth se referindo justamente à dublagem, né? A voz dos personagens, tá? E aí, por causa dessa entrevista, ele acabou conseguindo contatos com outros dubladores também do Resident Evil 1, né? Porque, na verdade, os nomes deles não são creditados no primeiro Resident Evil. Até porque os atores e os dubladores são pessoas completamente diferentes. E até pouco tempo atrás, eu mesma não sabia disso. Eu só descobri isso porque o ator do Barry, que é o Barry Gjerd, e ele usa esse nome porque, cara, ele é norueguês e o nome original dele é super difícil de pronunciar. Tá até aqui no livro. Odd Bjorn é Gil Gjerd. Então, tipo, ele usa Barry Gjerd porque ele mora no Japão e pra ele é muito mais fácil usar esse nome pra ele conseguir também os trabalhos. E ele é narrador lá no Japão, ele já fez números comerciais e tudo mais. Porém, os nomes não eram creditados e por muito tempo se achou que dublador e ator eram as mesmas pessoas porque, por uma coincidência do destino, o Barry Gjerd é muito parecido com o ator que faz o Barry, que é o Gregory Smith. Eu já falei aqui também em um outro vídeo, no Refarsas, que os atores de Resident Evil não são atores de filme adulto, de conteúdo adulto, né, o famoso porn. Eles não são. E eu vou deixar também linkado na descrição e nos cards esse vídeo pra que vocês depois possam ter contato com ele. Mas, de qualquer forma, eu falei um pouco lá sobre os atores do live action de Resident Evil, que todos foram encontrados. Na época, a Inês ainda não tinha sido encontrada, que é a atriz da Jill, e o ator do Joseph ainda não foi encontrado também. E sim, eu sei que eu tô dando muitas voltas pra falar sobre o meu nome nesse livro, mas sim, eu estou creditada, graças a esse capítulo In The Mouth of Madness, eu fui creditada aqui, ó, no final do livro aparece aqui, né, que a entrevista com o Barry Gjerd, com o Monique Alves, do Resident Evil Database, foi postada em 30 de setembro de 2015, originalmente em inglês e em tradução para português, como a entrevista, Barry Gjerd, dublador de Barry Burton, no primeiro Resident Evil, e o Link, ó. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês, que tem, ó, os créditos ao Resident Evil Database aqui no livro. E aí, nesse capítulo, The Mouth of Madness, mostra várias partes em que ele também teve o contato com o Barry Gjerd, e como que eu e o Philip J. Reed tivemos o contato com o Barry Gjerd. Nós dois conseguimos encontrar o Ward e Saxton, que é o cara cuja voz é muito famosa por dizer Resident Evil. Então, no primeiro Resident Evil, o único crédito que tem lá é justamente do Ward e Saxton, que é o cara que chama o título. Então, eles colocam lá Title Caller, que é, tipo, o chamador do título, né, a voz do título, né. E ele também foi o cara que fez a voz dos jogos seguintes, ele fez até o Resident Evil 5, e ele também fez todos os comerciais dos filmes de Resident Evil no Japão, tá. De qualquer forma, o Ward e Saxton já não está mais morando no Japão, hoje ele mora em Los Angeles. Eu tive muito contato com o Ward e Saxton, e ele é uma pessoa muito bacana, e ele também deu uma entrevista pro Five Free, que era o meu antigo site, o Face Your Fear, que eu também vou deixar linkado na descrição, porque hoje está no Resident Evil Database também. Tá só em texto, mas uma hora eu vou conseguir colocar pelo menos o áudio da entrevista lá, pra que vocês possam escutar a voz dele, porque a voz dele é muito incrível. Inclusive, o Ward Saxton também faz a entrada do nosso podcast, que é o Face Your Fear of Resident Evil, ou seja, é o próprio narrador de Resident Evil que fala o nome do nosso podcast. Se você nunca escutou o nosso podcast, eu vou deixar uma playlist aqui nos cards pra você, e também o link na descrição pra você procurar lá os links de agregadores, Spotify, Deezer, Piririz e Pororós, que tem tudo no link que eu vou deixar aqui embaixo. Resident Evil Database.com barra podcast. E aí no capítulo que a gente tem aqui, gente, que é esse capítulo, The Mouth of Madness, na página 92, tá aqui, ó, vou deixar aqui, vou mostrar aqui pra vocês, tá, deixa eu tentar ler. É, pra aqueles que não sabem, uma sessão de gravação não é uma democracia. Disse Guiard a Monique Alves do Resident Evil Database, e aí ele continua, porque é um trecho da nossa entrevista. Ou seja, queridos, eu fui creditada em um livro internacional de Resident Evil, que eu não ajudei a escrever propriamente, é claro que ele tá usando trechos de uma coisa, de um conteúdo que eu produzi, mas que não foi produzido para o livro em si, mas sim pro nosso site, Resident Evil Database.com, que eu recomendo que vocês deixem como tela inicial aí, nos computadores lindos de vocês, pra vocês não perderem nenhuma novidade por lá. O livro do Philip J. Reed não foi lançado aqui no Brasil, infelizmente, ainda. Eu acho que a gente podia até pressionar, de repente, alguma editora pra tentar lançar esse livro aqui no Brasil, porque ele é muito incrível. Eu não posso, obviamente, traduzir pra colocar no site, né, porque não é um conteúdo da Capcom, né, gente? É um conteúdo da Boss Fight Books, então eu tomaria o famoso processinho. Então, a gente tem que esperar esse livro sair aqui no Brasil, de alguma forma. Mas, pra quem sabe falar inglês, pra quem consegue ler em inglês, eu vou deixar linkado na descrição como adquirir a sua cópia do livro. Tem e-book também, tá? Eu tenho as duas versões, eu tenho tanto a e-book quanto a versão física. A primeira que eu tive contato foi justamente o e-book, tá? E esse aqui é o livro físico. E eu acho muito legal que a capa, ela é super minimalista, e ela é justamente, né, a máquina de escrever, a typewriter, né, do Resident Evil. Aqui a gente tem a lombada do livro, né? E aqui a gente tem, né, o prefácio do livro, tipo, uma descrição sobre o livro. Tem uma descrição sobre o Philip J. Reed, né, que é o autor do livro também, tá? E o livro custa 14,95 dólares. E aí, junto com o livro, vem também esse marca-página aqui, que diz, você pode salvar seus progressos com isso. Ou seja, você vai lá e você salva seus progressos na leitura com esse marca-página, que está autografado pelo Philip J. Reed, assim como o livro também está autografado pra mim. Olha só. Monique, muito obrigada, minha maravilhosa amiga. Espero que você goste. E eu quero dizer que esse livro aqui, ele é um verdadeiro presente pros fãs de Resident Evil. Tudo aquilo que a gente sempre quis saber sobre os bastidores do Resident Evil 1, porque na época não se tinha isso. O único conteúdo que a gente tem é um making-of todo em japonês, que foi lançado em VHS no Japão. A gente tem aqui no canal, mas a gente não tem uma tradução em japonês, né, ali simultânea, em português, nem em inglês, ali simultânea. Teve, eu encontrei uma vez uma tradução, uma síntese desse VHS, que tem também no nosso site traduzido, inclusive. Eu não sei quem é a fonte original, porque eu lembro que eu copiei esse texto lá nos anos 99 e 2000, e aí eu guardei, eu traduzi pra mim e guardei. Então, assim, eu não sei quem é o autor. Então, se você souber, por favor, me conte, tá? Que eu vou dar os devidos créditos. Mas, de qualquer forma, era tudo que a gente tinha de background sobre o Resident Evil 1. E agora a gente tem um livro inteiro contando a história dos dubladores, da dublagem, de como foi gravar cenas da abertura, do final e tudo mais, como que essas pessoas foram abordadas. Logo mais também vai sair o livro It She Taste, do Alex Zaniel, que é o CVX Freak, uma pessoa muito influente na comunidade de Resident Evil, que eu também já entrevistei, eu vou deixar o link na descrição pra vocês lerem a entrevista. E lá também tem como você pode adquirir o livro dele, que ainda tá em crowdfunding, né? Eu acho que ainda tá, não tenho certeza. Mas vou deixar tudo certinho aí na descrição pra que vocês possam verificar. E pra mim, é uma alegria poder fazer parte da história de Resident Evil, né? Porque isso aqui é história. Então, cara, sabe aquela frase do Capitão Nascimento? Toda vez que uma coisa dessas acontece, eu lembro daquela frase do Capitão Nascimento, no Tropa de Elite 2, o inimigo agora é outro, que nenhum caveira nunca chegou onde eu cheguei. Quando ele vai pra Secretaria de Segurança Pública do estado do Rio de Janeiro. É isso, cara. Olha onde, sabe? Às vezes eu falo, puta, eu não sou nada, né? Quem sou eu na fila do pão? Eu ajudei a escrever um livro sobre Resident Evil, eu ajudei indiretamente. Eu não peguei e entrei lá e escrevi um livro, viu? O meu trabalho ajudou a fazer com que alguém pudesse escrever um livro. Ajudou no conteúdo do livro e... Pra mim é uma honra e eu fico... Cara, o que eu vou falar? Eu nem sei o que falar. Eu acho que além de agradecer o Philip J. Reed, Thank you so much, Philip. Eu tenho que agradecer vocês, porque se não fosse a confiança que vocês têm em mim, no canal, no site, no podcast, nas lives, talvez isso nunca teria acontecido. É um estímulo, sabe? É um estímulo procurar esses caras, esses dubladores, os próprios atores, mesmo depois que descobrem, ir atrás pra fazer entrevista. Como foi o caso do ator do Barry, né? Depois que foi feita a entrevista com o dublador e tudo mais, depois de alguns anos, o pessoal encontrou o ator do Barry, né? O pessoal do Raccoon Stars. E eu consegui fazer uma entrevista com ele, né? O Gregory. Cara, toda vez que eu consigo uma coisa dessas, às vezes não dá nem tanto view, sabe? Não dá tanto rebuliço, assim, nossa, tipo, ah, grande coisa, tipo... Às vezes as pessoas só querem, sei lá, ver você jogar, ver você terminar o jogo sem tomar um dano, sabe? E tá tudo bem. Mas, cara, tem gente que gosta desse tipo de coisa. E aí, quando uma pessoa descobre esse conteúdo... Primeiro eu, quando eu descubro esse conteúdo, porque eu acabo fazendo pra mim, muitas vezes. Como eu disse, não dá view. Então, eu fico muito feliz. Eu fico muito... Eu sou a louca dos dubladores, né? Então, quando eu consigo esse tipo de conteúdo, eu fico imensamente feliz. E aí, mesmo não dando tanto view, mas quando dá um viewzinho assim, qualquer, e, tipo, alguém agradece e fala, Nossa, cara, esse conteúdo é muito incrível. Nossa, você não vê tão facilmente por aí. É uma felicidade. É uma felicidade. Então, eu agradeço demais quem confia no meu trabalho. Bom, comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo. O que vocês acham dos dubladores, da dublagem de Resident Evil 1. Eu amo particularmente, né? Mas, enfim, comentem aí que eu quero saber toda a opinião de vocês a respeito disso, a respeito desse vídeo e tudo, a respeito do trabalho que a gente faz aqui no Brasil, na comunidade brasileira de Resident Evil, e que acaba indo pra fora. Quero saber disso tudo. E, por favor, gente, lembrem-se que vocês têm como apoiar esse conteúdo. Então, você pode ser um padrinho em padrim.com.br barra Resident Evil Database a partir de R$1 por mês, um cartão de crédito, sendo membro aqui do canal do YouTube, clicando no botãozinho Seja Membro, a partir de R$2,99 por mês, você já nos apoia também, sendo sub lá na outra plataforma concorrente, de cor roxa, cujo editor vai colocar o nome aqui lindamente pra vocês. Mas lá você pode ser sub do canal, você pode assinar o Amazon Prime por R$9,90, o plano anual é R$7,90 por mês, e aí você pode dar o sub pra um canal todo mês, tipo, você pode dar o sub todo mês pra mim, ou você pode revezar entre outros criadores, da forma como você achar melhor. então a renovação é manual, né? E também você vai ter todo o catálogo do Amazon Prime, Amazon Prime Video, Music, Gaming, Piriris e Pororós, tá bom, gente? Eu vou ficando por aqui, um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho